Olha que ótima notícia. Bolsonaro e Xandão conversaram um encontro que houve de vários ministros e do presidente lá na casa do Arthur Lira. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Teve uma festa em homenagem aos 20 anos do ministro Gilmar Mendes no STF, não sei o que lá. Foi uma festa na casa do Arthur Lira lá em Brasília, então estava toda a nata da república lá, inclusive o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Em determinado momento, o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes e, segundo o repórter do Globo, precisamos conversar. E tiveram uma conversa reservada aqui. O curioso é que aqui no Globo eles falam que não, que ele só falou isso e que durou poucos minutos e Bolsonaro já foi embora e que Alexandre de Moraes disse que não é a primeira vez que Bolsonaro disse a ele que precisam conversar, porém o diálogo nunca aconteceu. Então, o Globo aqui diz que não foi nada. Não teve nada ali, não conversaram de fato e coisa e tal. Mas quando você vê a história contada de outras fontes, e em outras fontes eu digo todos os outros jornais, sim, de fato, eles chegaram a ficar numa sala reservada, só os dois conversando lá em Brasília. Então, eles conversaram durante essa festa, tiveram alguma brincadeira, Bolsonaro falou que era palmeirense, o Alexandre de Moraes é corintiano, não sei o que lá, e arrumaram confusão e coisa e tal e sentaram pra conversar. E olha, isso é uma coisa muito positiva. Sabe por quê? Porque no final das contas é assim que tudo é resolvido em Brasília. Eu sou radicalmente contra essas soluções do tipo mandar cabo e soldado, não, vamos então mandar prender ministro do Supremo. Acho que o Alexandre de Moraes tá fazendo um absurdo. Acho, já falei um monte de vezes aqui que Xandão cabeça de piroca só tá fazendo merda e tá jogando, é uma coisa muito pior do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que eu acho que ele tá fazendo isso, então vai ficar muito ruim pra essas pessoas que estão lá no inquérito das fake news. Não, é muito pior do que isso, porque isso contamina toda a justiça brasileira. Daqui pra frente qualquer juiz vai se sentir no direito de criar processo e decidir de ofício, e chamar todo mundo e prender sem nenhum motivo, e não dar acesso aos autos para a defesa das pessoas envolvidas. Ou seja, isso é muito pior do que o caso. Vamos supor, acabou Bolsonaro, acabou Lula, acabou todo mundo, mas vai vir alguma coisa depois. E o que vier depois vai estar contaminado por essa ação terrível do Alexandre de Moraes nesses processos que ele tá tomando lá das fake news. Sem nenhuma necessidade, sem nenhuma lógica por trás disso. Ai, que a internet tá criticando muita gente, meu amigo. Bem-vindo à internet, a internet é assim mesmo. Eu que sou um Zé Ninguém, o pessoal me critica pra caramba, você acha que vocês não iam criticar? Deixa pra lá, ignora, é o melhor caminho. Lógico, segurança é importante, tem que ter cuidado, não tem jeito, mas não acredite que internet significa realmente alguma coisa real, né? Enfim, vocês sabem minhas críticas todas ao Xandão, mas é o que eu falo. Esse tipo de coisa em Brasília não se resolve com violência, não se resolve com ruptura. Esse tipo de solução não resolve nada. Se tiver esse tipo de ruptura institucional, vai acabar só piorando as coisas, e é a última coisa que eu quero. É a última coisa que qualquer pessoa deveria querer, é justamente esse tipo de coisa de ah, não mandar os militares lá e tirar o pessoal do Supremo e coisa e tal. Isso pode parecer uma coisa muito boa num primeiro momento, mas no final das contas isso não resolve problema nenhum. Isso só transfere o problema mais pra diante. Então, os dois conversaram, eu não sei o que eles conversaram, o que eles falaram. Espera-se que tenham chegado em algum consenso mínimo ali. Eu acho que, como eu já falei, um dos medos que eu tenho é justamente o Alexandre de Moraes, o Xandão cabeça de piroca, simplesmente impugnar a candidatura do Bolsonaro. Ele pode fazer isso, é muito fácil. Ele puxa lá um daqueles processos de fake news e não sei o que lá e fala, não, olha só que absurdo, tá impugnado e coisa e tal. Só que esse tipo de coisa, claramente, Bolsonaro não vai aceitar isso quieto. Isso daí já vai ser, por parte do Alexandre de Moraes, uma ruptura institucional, mesmo antes do Bolsonaro mandar o cabo e o soldado lá. Então, assim, não sei o que eles conversaram, mas é bom que estejam conversando. As coisas nunca ficam boas quando é briga aberta, briga direta, principalmente nesse escalão do governo. Então, excelente essa conversa. Espero que melhorem as coisas, porque a gente fica vendo as notícias que tem do Xandão, por exemplo, aquela prisão dos manifestantes que foram na casa dele. Foi um absurdo aquilo, vocês viram? Eu nem cheguei a falar desse caso específico, porque tinha tanta coisa na época que acabou que ficou pra tais, depois já ficou velha essa história. Mas, lembra, houveram dois senhores que estavam protestando contra o Alexandre de Moraes na casa dele, fizeram uma algazarra e coisa e tal, e isso, de fato, é motivo para processo criminal. De fato. Existem leis de perturbação da ordem pública e não sei o que lá. Agora, os caras foram presos, foi negada a ele a transação penal. A transação penal, o entendimento que existe hoje é que se ela é possível, ela tem que ser oferecida ao réu, ao acusado. E também a conversão da pena em medidas restritivas. Da mesma forma, ela tem que ser oferecida se ela for possível. E o que o juiz usou pra dizer como critério de que não podia? O que é transação penal? Transação penal pra início de conversa. Você tá sendo acusado de alguma coisa, mas é um crime de menor potencial ofensivo. Se você, sei lá, matou alguém ou roubou alguém, não, esquece. Isso aí você vai ser condenado. Mas vamos supor, você incomodou seu vizinho com gritaria, então você tá sendo acusado de um crime de menor potencial ofensivo. Você tem a opção de aceitar pagar cestas básicas e nem ser processado, e nem seguir o processo, ter as provas e coisa e tal. Então, assim, muitas vezes é melhor você fazer isso, porque quando segue o processo, vai ser uma dor de cabeça, vai ter que levantar prova, levantar testemunha, fazer audiência, enfim. Mesmo que você seja absolvido no final, você vai ter um monte de dor de cabeça nos próximos meses pra responder a esse processo. Então, a transação penal é a seguinte situação. É um crime de menor potencial ofensivo, não é uma coisa gravíssima. Você aceita a transação penal, isso não é o mesmo que se declarar culpado. Você tá dizendo que aceita encerrar o assunto sem fazer o processo, em troca você vai pagar cesta básica pra alguma entidade de caridade determinada pelo tribunal. Então, repara, não é que você tá admitindo a culpa, não é isso. Você tá simplesmente optando, é uma forma de agilizar a coisa toda, você paga essa cesta básica, aí determina lá, vai depender do valor, de quanto você ganha, eles fazem uma conta lá, eles têm uns padrões por aí, e você vai ter que pagar aquela cesta básica que é um valor mensal durante tantos meses e coisa e tal, ou às vezes é uma parcela só. Enfim, isso é transação penal. Se você é um réu primário, se você não tem antecedentes criminais, se você é uma pessoa considerada uma boa pessoa, no convívio social e coisa e tal, não tem nada depondo contra você, você tem direito a essa transação penal. Aí, o que aconteceu? O juiz disse que não, que eles não eram pessoas de bem e coisa e tal, porque estavam criticando o ministro do Supremo. Mas que história é essa? Não é esse o critério? Que eles estavam xingando o ministro do Supremo? Isso já é o crime que eles estão sendo acusados. Você não pode fazer o bis in idem, usar isso também como uma cláusula para impedir algum benefício a eles. Enfim, não tinha nada que o juiz apontasse como sendo algo ruim, que afetasse a dignidade deles, e, no entanto, negou a transação penal. E mais do que isso, como os crimes somam menos de quatro anos de cadeia, você também pode sempre ter a conversão daquele crime em pagamento de cesta básica. Então, são duas possibilidades. A possibilidade de um é antes de fazer todo o processo, você já troca em cesta básica e encerra o assunto. É o melhor deles. Outro é, você fala, não, eu quero que o processo siga porque eu sou inocente, então eu quero provar minha inocência nesse processo. E aí você segue o processo todo até o final. Vai ter as testemunhas, vai ter o levantamento de provas, vai ter tudo o que precisar para a promotoria condenar você. E daí vai se oferecer, vai ter o julgamento final. Foi o que aconteceu com eles, porque não se ofereceu a transação penal, deveria ter se oferecido a transação penal, mas não foi oferecida. E aí no final, eles ainda foram condenados no final. E aí, o que acontece quando você é condenado a um crime de menos de quatro anos de cadeia? De novo, se for um crime não violento, um crime de menor potencial ofensivo, se você for réu primário, se você tiver bons antecedentes, você pode trocar essa pena por cestas básicas também. Então, é a mesma história, só que agora você foi condenado, você tem uma condenação no seu nome. Quer dizer que, a partir de agora, você não é réu primário mais. Se tiver uma outra situação dessa, você já não vai poder fazer a transação penal, não vai poder mais trocar em cesta básica, porque você já não é mais réu primário. Agora, de qualquer forma, você poderia trocar esse tempo de cadeia por cesta básica. Só que aí, o que aconteceu nesse caso? De novo, o juiz falou que não poderia, porque eles são feios e bobos, eu não sei o que lá. Enfim, um absurdo que aconteceu lá também. E, de novo, mais uma vez, o Moraes botou outra multa no Daniel Silveira. Já chega a ser uma coisa assim, nem porque os jornais noticiam isso já, porque todo dia o Alexandre de Moraes bota mais uma multa no Daniel Silveira, o que é um absurdo. Como a gente explicou, esse tipo de coisa são medidas cautelares, medidas que são válidas, são importantes antes da condenação da pessoa. Isso realmente tem um sentido, você ter esse tipo de medida, obrigar a usar tornozeleira, por exemplo, quando é o caso de alguém que está sendo acusado de um crime, investigado por um crime, você não quer que a pessoa fuja, você não quer que a pessoa cometa outros crimes. Agora, esse caso do Daniel Silveira, ele já foi condenado pelo STF, já teve o julgamento, já deram o julgamento, só falta agora publicar o acordo para transitar em julgado, e já tem o perdão presidencial em cima dele. Então, não tem lógica nenhuma você aplicar medida cautelar nisso daí. Qual que é o absurdo que está acontecendo aqui? É porque o Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, é quem faz essas coisas, e ele é o controle último constitucional desse tipo de coisa. Se fosse um juiz qualquer, no meio do caminho, fazendo um absurdo desse, certamente haveria um juiz acima para virar e falar, um desembargador, para virar e falar, não, espera aí, isso é um absurdo, o processo já acabou, não tem como dar medida cautelar, muito menos multa por desobediência de medida cautelar para um processo que já está no fim. Mas, nesse caso, como é o cara que está lá no topo da pirâmide, você fica com esse dilema, esse mal que o Alexandre de Moraes está fazendo à justiça brasileira com esses dois processos, dos atos antidemocráticos e da fake news, isso daí, meu amigo, vai contaminar a justiça brasileira por muito tempo. Eu espero, sinceramente, que isso seja corrigido. E a melhor forma de corrigir isso é convencer o próprio Alexandre de Moraes a virar um jurista de verdade. Será? Será que Bolsonaro conseguiu convencer ele? Pô, faz de conta que tu é um juiz, cara, que tu é uma pessoa que respeita as leis. Vai lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.